Opa, cheguei de peito aberto, coração a cheio de alegria e hoje nós vamos destacar aqui dentro do Franca Esportes o campeonato de Chacrobol lá do Jardim Guarabara que vai começar nesse final de semana. Nós vamos falar também lá do Paulistano, falar da Francana, a Francana que está convocando aí garotos nascidos de 2001 a 2004 para fazer parte do elenco esmeraldino. E vamos falar de basquetebol, Franca Basquete que vai jogar dia 30 aqui no Poliesportivo e também falar da escola de basquete lá do Chuí. Nós vamos para o intervalo, já já estaremos de volta. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na Casa do Fiat você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. APROUDIDO. acabou de dar a sua vida. APROUDIDO. EUA. 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 Muito bem, estamos de volta aqui com o Franca Esportes para você em nome do certificado do Hiper Saúde. É isso mesmo, hein? No último domingo tivemos um ganhador de R$ 150 mil daqui da cidade de Franca, ali da rua Evangelista de Lima, na Vila Nicaço, hein? Olha só que maravilha. Essa semana são cinco carros para você, HB20, hein? No quarto prêmio. Depois tem um Onix no primeiro, um Onix também no segundo e no terceiro prêmio. Então aproveite, compre o seu certificado do Hiper Saúde e procure mudar a sua sorte, mudar a sua vida, tá certo? Porque só comprando que você pode ganhar. Então compre o certificado do Hiper Saúde. Vamos falar de basquetebol. Franca Basquete que joga terça-feira aqui no Polo Esportivo contra a equipe do Caxias. Jogo difícil aí para o Franca Basquete, hein? Franca Basquete que perdeu no último final de semana lá na cidade de São Paulo para a equipe do Paulistano. E agora volta a quadra já nessa terça-feira, mas o técnico ali está bastante confiante nos dois jogos que o time terá aqui no Polo Esportivo. Mas vamos bater o papo com o Chuí, que já foi jogador de basquetebol, grande jogador, um dos principais cestinhas da cidade de Franca, né? Na história do basquetebol francano. Hoje tem a sua escola de basquete e futebol ali próximo ao Polo Esportivo. Já, Marcos Silva, nós estamos aí já naquela fase de rematrícula, né? Fazendo a matrícula já também para esse ano. Estamos, estamos com atividades durante a semana inteira, até o final do mês o aluno pode fazer aula todos os dias, tanto no basquete como no futebol. Estamos atendendo... Seria tipo uma coluna de férias. É, porque hoje os meninos gostam do videogame, né? Então a gente fala para os pais, traz o moleque para a quadra aqui, deixa ele jogar, brincar, pode ficar a tarde inteira aqui. Que não tem problema, é até uma missão da escola aí a gente fazer esses meninos estarem dentro do conceito do esporte, né? Isso aí que é importante. Agora, Chuí, além do basquete aqui no seu ginásio, né? A Nexo tem também um campo de futebol, né? É, a gente também atende os meninos no futebol de 4 a 16 anos. Nós estamos no período da manhã e da tarde, né? E fazemos com o futebol o mesmo sistema que a gente faz aqui no basquete, né? As aulas são preparadas, organizadas por faixa etária, respeitando a maturação do menino, respeitando o seu conhecimento do esporte, o seu conhecimento, a sua habilidade de coordenação, né? E a partir daí a gente faz esse desenvolvimento dessas habilidades das crianças aqui na escola. Agora, aqueles garotos que quiserem matricular aqui no Chuí Esportes? É simples, pode, ainda nessa semana de férias, é só vir aqui no período da tarde, já faz a aula de experiência, são duas aulas na semana, aqui ele pode fazer para conhecer a metodologia da escola, conhecer os professores, a estrutura, e depois, se ele resolver, aí sim, ele pode fazer a matrícula aí, acertar a mensalidade, né? A gente ressalta que no futebol são duas aulas por semana, no basquete são três aulas por semana. Agora, quais são os professores que trabalham com você aqui? Olha, nós temos no futebol, são três professores, o Eugênio, o Tete, a Marina e o Patrick, e no basquete nós somos em oito, nós temos o Chuchu, nós temos o Daniel, o Heitor, a Taciana, o Ricardo, a Bruna e a Júlia. Então, a gente tem sempre dois professores em todas as aulas nossas, para ter esse apoio durante a aula, para o aluno ter o contato com a bola, ainda mais na iniciação, isso aí é muito importante. Todo aluno tem uma bola à disposição, para ele ter o prazer de jogar, de fazer a cesta, de fazer o gol, de melhorar as suas habilidades. Agora, a Chuchu já está no calendário de Franca, o tradicional torneio internacional que a Chuchu Esportes promove. Esse ano, quando vai acontecer esse torneio? Esse ano nós estamos na quarta edição, nós vamos mudar do feriado de Corpus Christi, que é em maio, para julho. Vai ser na primeira semana de julho, de 2 a 7 de julho, para meninos da idade de 13 e 15 anos. Nós já temos aí, o ano passado, nós tivemos aqui o Derek, um ex-jogador do Franca, que veio ver o torneio. E esse ano ele vai trazer a equipe sub-15 dele, lá da Suécia, onde que ele mora. Maravilha! Valeu, Chuchu! Está investindo aqui na cidade de Franca, que é o mais importante, né? Então, parabéns aí para o Chuchu. Nós vamos para o intervalo, já já estaremos de volta. Casa do Piso. Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos, e um estoque de 100 mil metros, atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso Extra, a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3.296, 3722-0010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730, Vila Real, 3701-2088. Casa do Piso. Compartilhar. Está aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. Muito bem, estamos de volta aqui com o Franca Esportes. Em nome da escola, a cerveja que desce redonda. Um abraço para o Toninho Rizzati e para o Luciano. E também em conjunto com a Fórmula Shope. Festa é com a Fórmula Shope, rapaz. Está fazendo o seu aniversário? Quer fazer uma reunião com os amigos? Vá lá na Fórmula Shope, hein? Que fica na Antônio Barbosa Filho, pertinho do Galo Branco. Mas vamos destacar o campeonato lá do Jardim Paulistano. No último final de semana tivemos um empate de um a um entre Santa Luzia e a equipe dos Paraíba. E o Costela, que é artilheiro, fala conosco. Graças a Deus, está na temporada boa, né? Os companheiros ajudam bastante e teve bom o jogo. Graças a Deus, teve que sair um empate. Deu para sair com a vitória, mas o time deles é muito bom também. Teve bom o empate. É importante que a equipe somou um ponto no início do campeonato. Jogando contra a equipe que sempre conseguiu o título, como o Santa Luzia, né? É fácil, né, com a equipe Dias, não. É um time muito forte, que eu respeito muito. E graças a Deus deu tudo certo aí. O empate foi bom para as duas equipes. Valeu, Costela. Sempre sendo artilheiro, hein? Sempre fazendo o seu gol aí, o Costela, que é lá da equipe do Paraíba. E começa nesse final de semana o campeonato de Chacrobol lá do Jardim Guarabara. Campeonato organizado lá pelo Paulão, hein? Nós teremos nesse final de semana, no sábado da tarde, o Milan contra o Senegal. Teremos o Sem Massagem contra o Liverpool, Aliados e Brisa Boa e o Parceiros contra a equipe do Ajax. Já no domingo, nós teremos Sampaio Correia e Guanabara, Vila, Vila Loucura e a equipe do Olimpia. O Olimpique, o JA contra o Pinhais e a equipe do Unidos contra o Só Parceiros. Eu conversei com o Murilo, que faz parte aí do Vila Loucuras, que fala conosco em relação da expectativa para o campeonato que começa nesse final de semana. Vamos ver, né? Começar forte e buscar ser campeão, igual todo mundo. Agora, quais são os jogadores que estão na sua equipe? Tem a maioria de Cristais, aqui de Franca está meu, Fardal. Tem uma meia dúzia de Franca, o resto é tudo de Cristais mesmo. Agora, a expectativa é de ser um bom campeonato, né? Isso, vamos entrar para ganhar, chegar lá. Agora, por que você escolheu um time de Cristais Paulista para disputar o campeonato, Murilo? Ah, o time de lá veio dando oportunidade e começou buscando alguém aqui de Franca. Tinha amigo lá e acabou dando certo. Vamos ver agora. Agora, o campeonato do Jardim Guanabara é pela Liga de Sacrobol, que é importante também, né? Isso. Legal! É, o Murilo é bom de bola, hein? Um abraço aí para o Edir também, para a Marilu, o pessoal aí que estão acompanhando de perto. São os pais aí do Murilo, hein? Mas bom de bola esse garotinho, um abraço pessoal de Cristais Paulista aí, que estão vindo aqui para a Franca para participar do campeonato. E para finalizar o Franca Esportes dessa quinta-feira, olha só, a diretoria da Francana está convocando aí jovens nascidos de 2001 a 2004 para fazer testes na Associação Atlética Francana. O pessoal tem que levar o currículo, né? Ou até mesmo a sua ficha de inscrição lá na sede da Francana, que fica na rua Simão Caleiro, até o dia 2 de fevereiro, das 9 da manhã até as 17 horas. Galera, aquele abraço! Nós estamos indo embora, mas primeiro dar uns parabéns para a equipe do Flamengo, né? Do Rio de Janeiro, que conquistou aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou hoje pela manhã, vitória do time carioca contra a equipe do Tricolor do Morumbi. Aquele abraço, boa noite então!